A nossa saga da MD10 continua, nego, a nossa terceira partida, a gente já fez duas partidas aí e começamos com o pé esquerdo, beleza? Pelo menos tem caldo dessa vez aí, nego. Então, ó, vamos fazer o seguinte, primeiramente, cara, eu quero pedir perdão aí pela segunda partida da nossa MD10, que ficou uns... uns 10 minutos ou mais um pouquinho, é... Thiago, só na mímica. Vou até dar uma olhadinha aqui no PC, nego, tá aparecendo a minha voz ali, mano. Me perdoem, de verdade, mano, que o fone desativou e eu nem me liguei, mano. Então, ó, já chega estrelando o dedo no like, compartilhando aí pra ajudar na divulgação do nosso canal, mano. E se inscreve, se você gostar desse conteúdo, beleza? Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Tamo junto? Lembrando que a gente tá jogando aqui no Xbox One. Hoje eu puxei uma solo, mano, puxei uma ranqueada solo, mas pra mim ver aí o meu desempenho, que eu tô achando que eu que tô prejudicando a galera, beleza? E tal, mano, não se esqueça de compartilhar. E eu queria saber de vocês, clã, o vídeo, é... Supostamente, o que eu virei mulher lá, que eu fiz a conta fake. Vocês curtiram esse conteúdo, galera? Deixa aqui embaixo, aqui na nossa abinha de comentários. Demorou? Vamos que... Vamos, cambada! Vamos ver se a gente consegue fazer uma partida maneira aí, ó. A gente tá jogando no mapa Mansão, beleza? É... A nossa equipe vai vir com a Zofia, o Capitão, a ING, Glezieste. Mano, eu vou ser honesto pra vocês que, meu amigo, eu não sei como é que tá a minha mira não, nego. Eu literalmente abri o jogo e puxei a ranqueade para vocês aí, demorou? Eu acordei ainda agora, mano. Eu tava explodindo de dor de cabeça. Então... Eu espero de verdade fazer uma boa play para vocês aí, beleza? Cria grupo aí, galera. Parar pra galera aqui criar um grupo. Pra ter cal, né? Vambora, mano. Mansão, ninguém merece isso aqui, hein, velho? Vambora, vai. Deixar meu dronaldinho aqui embaixo. 10 segundos pra inserção. Já vi que não vai ter cal, hein, compadre. Não terá cal. O ativador foi recuperado. Você encontra... Bora, mano. Vá até lá e desative-a. Vão ver a mira agora. Tá ruim. Tá ruim, mano. Nossa, mano. Aí também tá brincando muito, né? Já que era picada frenética, hein. Ah, mano. Pra mim ele tava virando pro canto, mano. Ah, garotei. Legal agora. Pra mim ele tava virando no corredor. Eu falei o quê? Já que ele tava virando no corredor, eu vou quebrar ele, pulando a janela. Vou pegar ele e vou subir a escada. Ó, dei malinho. Meu Deus. Vou jogar de caveira aqui, mano. Vou ficar espalhado no mapa. O desativador não está mais sob sua guarda. Um agente aliado restante. O desativador está seguro agora. Tá aí mesmo. Tá na direita. Meu Deus. Bota o fone aí, galera. Cadê o fone, mano? Os malucos tem fone e não usam, mano. Vamos lá. Desconsidera essa rodada aqui, meu amigo. Vou puxar a responsabilidade, que os caras aí não vão se garantir, não, né? Vambora. Vamos de caveirinha? Silenciado. Vamos botar o moletozinho da sorte aqui. Cadê? Vamos botar o Rebo 6. Então, galera, vocês conseguiram entender aí o objetivo do último vídeo, mano? Lá o que a gente... A toxicidade contra as mulheres? Realmente, mano. Eu notei que as mulheres sumiram do Rebo 6. Entendeu? Sumiram. Então, deixa nos comentários aqui, se vocês jogavam. Você que joga Rebo 6. Se vocês jogavam com as mulheres. E se elas pararam de jogar, galera. Não é possível que só foi comigo isso aqui, mano. E eu não tenho visto mais mulheres jogando. Eu acho que bugou, né, mano? Galera, porra, viaja, mano. A área da bomba foi comprometida. Mano, eu vou dar uma picada. Calma aí. Acho que é pra cá, ó. Eu nunca sei o lado certo, velho. Acho que é aqui mesmo. 10 segundos e contando. É aqui. Restam 5 segundos. Pega esse mapa aqui também não sei de qual, não. ...não localizada pelos inimigos. Vão te detectar se continuar nessa zona. Sua posição ficou prometida. Depois eu vou botar a Jacal, mano. Bomba localizada pelos inimigos. Proteja. Recarrega. Recarrega. Será que vai vir alguém por baixo? O ruim de você jogar assim tem que ficar procurando a caverinha dos caras, mano. Está aqui em cima, mano. Cadê a cao, cambada? Difícil jogar assim, mano. É muito difícil jogar sem cao, velho. Está na porta do objetivo aí, mano. Está na tua esquerda aí. Boa, mano. Olha na missão, aliados eliminados. É, mano. Vai dar ruim. Meu amigo. Vou botar Jackal, mano. Tem que atormentar os caras que vai dar ruim. Dois a zeros, cara. Difícil jogar assim, mano. Vou ter que jogar nessa. Vai ter que jogar para mim agora. Não está dando para jogar em equipe. Infelizmente. Vamos lá, mano. Caiu o que ele levando geral lá, ó. Ó. Carregando. Uhul. Precisamos encontrar a bomba. O cara estava com fone no começo do jogo, não foi? Aí desativou, mano. Tem que jogar casual, na moral, mano. Fiquei brabo. Fiquei brabo. O cara que puxa uma ranqueada sem fone tem que jogar casual. Me perdoe, galera. Não dá, mano. O seu drone achou uma bomba. Mano, eu vou por cima. O drone localizou uma bomba. Faltam dez segundos. Bora. Inserção em cinco segundos. O desativador está protegido novamente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Você derrubou o desativador. Pra um-신. Prin item só quero. Mano, eu vou por cima. Vá deve ser tão bom em. Eu não posso tomar uma picada. Deixei o drone posicionado naquele corredorzinho Sai, sai, sai Não pode jogar drone, Thiago presta, mano, tá maluco Vamos lá, mano Um puta buraco é esse que vai ser Fala, toda hora, mano Refundir munição Não sei porque o cara vai vir ali, mano, ó Falei, mano Falei, mano Meu Deus, ainda sinalizei, velho Não, desiste não, faz isso não Passa cal, pô, ao invés de desistir Meu Deus, ainda sinalizei, né Galera, não puxa a ranqueada sozinho, velho Não dá Não dá pra puxar a sola, velho Time muito ruim, mano, que eu entrei, tá maluco, velho Olha isso, velho Sua direita, garoto Nossos aliados foram eliminados Olha a minha cara de frustração Tá maluco, mano Não tem como jogar também contra todos, né, velho Tá maluco, velho Só tá jogando eu e o Eduardo ali, mano Cê é louco, velho Tu é louco, é Como eu tenho que postar, né, mano Vamos pra dentro Tô tentando de verdade fazer uma play aqui, mas Tá, eu vou botar frost Por quê? Pra gente segurar o rush dos caras, velho É o jeito Tá maluco Pior que eu fico mó triste com essa parada, mano Os caras não passam a calma, não faz nada, mano Não sinaliza Meu Deus Tá maluco Ainda quer desistir Acho que é mais vergonhoso você desistir de uma ranqueada, velho Do que perder Vambora Isso aqui é o seguinte, mano Vou botar Fechar aqui Vou botar essa câmera onde, mano 10 segundos restantes Os inimigos acharam uma bomba Preparar pro ataque Bomba localizada pelos inimigos Você entrou numa zona inimiga controlada Saia agora mesmo Eles se descobriram Eles vão roxar, mano Eles vão roxar, mano O time é muito fraquinho, mano Preciso de cobertura recarregando O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, Frost, brilhando. Boa, moleque. Isso aí, garoto. Boa. Bora, dá uma raiva isso daí. Meu Deus. Meu Deus. Aí, eu e o Eduardo estamos representando. Show de boas. O negócio é ataque, mano. Os caras estão morrendo à toa, velho. Tá, vamos lá, mano. Vamos com a Ash, boladona. Caiu, que ele tá representando lá, mano. Oito kills, velho. Topson. Cê é louco. Vamos dronar, galera. Vamos dronar, mano. Precisamos encontrar a bomba. Ah, deixa eu ver aqui o nível da galera, mano. Eu creio que não tem ninguém começando agora, mano. Bem, assim que desbugar, né? Não tá aparecendo o nível da galera. Põe a gente ver. Eu creio que não... Será, não... Não esteja ninguém começando, mano. Cara, acho que eu vou por baixo, hein. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. Vou por baixo, mano. O seu drone achou uma bomba. Dez segundos pra inserção. Cinco segundos. Vou deixar o dronezinho aqui. O desativador foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Mano... Cara, os moleques são muito ruins, mano. Não dá, não, velho. Não conhece o mapa. Galera, tem que dronar, mano. Os caras saem correndo igual o meu amigo. Aqui, ó. Drona, velho. Drona, drona. Perde dez segundos, mas dá varrida na área que você vai entrar, certo? Não tem esquema, mano. Você pode até morrer, mas você tá dronando, mano. Eu que acordei agora, tô jogando melhor do que os caras, mano. O desativador foi protegido novamente. Tá. 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 Lá. E aí Tchau, tchau. Vou tentar fazer uma doideira aqui, mano. Deixa eu meter o pé que tá acabando o tempo. Vai dar bom, hein? Vai dar bom, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.